Gente, vamos mudar de assunto porque o nosso noticiário precisa correr. Começou hoje o Fórum de Prevenção de Mortalidade Materna, Mortalidade Infantil e Mortalidade Fetal. Os índices são sempre muito grandes e muito altos. O evento deve qualificar os profissionais que atuam diretamente na assistência que é prestada às mulheres gestantes, às mulheres puérperas e também aos seus bebês. Para falar mais sobre este assunto, a gente vai aqui para o telão conversar com o nosso repórter Júnior Medeiros que já está posicionado e traz agora mais informações sobre este evento. Vai falar da importância e também sobre os objetivos, não é Júnior? Oi Bia, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Pois é, a SESAP, Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, deu início hoje ao primeiro dia de fórum com diversas atividades que acontecem aqui em Teresina desde a manhã de hoje. Até porque o comitê, Bia, ele busca reduzir esses índices aqui no estado. Sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com o Arimatea Santos, que é o presidente do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto para que o pessoal de casa possa entender. Boa tarde, presidente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, deu início hoje a esse fórum, qual que é o objetivo, quais são os planejamentos desse fórum que deu início na manhã de hoje aqui em Teresina. Bom, inicialmente eu queria comentar a Bia, lá no estúdio, e dizer que está acontecendo no dia de hoje e amanhã o Fórum de Prevenção de Morte Materna, Infantil e Fetal da macro região do Meio Norte, na qual está inclusa a nossa capital Teresina. Hoje tivemos atividades e amanhã também em que contempla temas pertinentes à morte materna, infantil e fetal. São números que nos incomodam, nós tivemos uma redução fantástica dos números de morte materna, mas ainda temos muito ao que caminhar. E hoje nós começamos mostrando quais são os nossos números, mostrando o plano de vinculação da gestante em relação ao seu parto, e vamos discutir amanhã também temas pertinentes e que levam à morte materna, como, por exemplo, as síndromes hemorrágicas, as síndromes hipertensivas. Hoje a gente discutiu um tema muito importante, que é a dengue na gravidez. Mas todos nós sabemos que nós estamos passando por um surto de dengue e que a grávida é um fator de risco. As grávidas, quando acometidas pela dengue e quando elas evoluem para as formas graves, elas têm um pior prognóstico com a chance muito maior de morrer. Então, esses foram os temas que foram abordados nesse fórum, que congregou todos aqueles que fazem assistência à saúde da mulher, desde gestores, os gestores municipais, todos aqueles profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que atendem essas mulheres. Presidente, quais as estratégias estão sendo feitas aí para o enfrentamento da mortalidade aqui no Estado? Bom, o fórum é uma própria ação do nosso Comitê de Morte Materna, Infantil e Fetal, e nós fazemos várias outras, como grupos técnicos que discutem os nossos números de morte materna, discutem aqueles casos e a gente vê onde é que o sistema de saúde pode melhorar para atender essas pacientes. E, como eu falei anteriormente, discutimos as causas de morte materna, infantil e fetal. Então, o fórum deu início hoje e continua amanhã? Amanhã, tanto na parte da manhã até às 16 horas, então todos estão convidados que fazem assistência à saúde da mulher, que ainda não se inscreveram. Nós tivemos uma quantidade de inscrições fantásticas, passamos de 240 inscrições, os auditórios hoje estavam lotados, mas ainda nós fazemos esse chamamento para todos aqueles profissionais que assistem a mulher nessa macro região, no meio norte, porque nós fazemos isso por macro regiões. No mês que vem, nós vamos fazer em uma outra macro região, porque dessa forma a gente concentra e consegue ver os problemas locais de cada macro região. Obrigado, presidente, pelas informações. Nós conversamos agora com o Arimatea Santos, presidente do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, aqui do Estado. Bia, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Júnior. Agradeço também aos esclarecimentos prestados pelo presidente, é um tema importante, precisa ser debatido, pouca gente discute e é mais do que necessário que os profissionais que trabalham diretamente com atendimento das mães, das mães que são mães recentes, que estão ali naquela fase puérpera, que precisam também de muito cuidado, e também aos bebês que eles precisam dessa atenção humanizada, e que evite principalmente esses índices que a gente pouco fala, que são os índices de mortalidade materna, mortalidade fetal também. Júnior, obrigada pela participação, foi um prazer ter você aqui no nosso Ao Vivo novamente.